Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto da Águia Assistência Técnica de Sinop no Mato Grosso Estamos começando mais um vídeo do BDM, canal Bastidores da Mecânica Então já dá um like aí, beleza pessoal? E hoje de manhã eu estava sentado ali no balcão do cafezinho e olhei aqui para essa direção aqui E me lembrei da Orion, com o que eu trabalhei, com o Sessionário Toyota de Várzea Grande Foi lá que eu aprendi a mexer com a linha da Toyota E por que eu lembrei? Aqui temos a linha 2001 da Toyota da época A Garbosa, um SW4 e um Corolla Ambos fazendo serviços aqui E eu falei túnel do tempo A Garbosa está dando talento no banco traseiro dela Estava com barulhinho E aí a gente tirou fora o banco para... Daquele talento Aqui um Mercedão Fazendo revisão, trocando óleo do cubo Trocando óleo do cubo Trocando rolamento do cubo E vendo mais alguns barulhos aí E aí em questão de... É... A questão de... A ventoinha está demorando a acender e outras coisas mais O carrinho do Messias O carrinho do Messias Aqui um corolão Fazendo troca de amortecedores Falei, Pedro Eugênio Olha lá, a barba dele caiu um pouco da barba Ele é o segundo ator Está crescendo de novo Ele vai deixar de se passar do tamanho da barba do Matusalém E aí ele está... Está no serviço do Corolla aqui E o Messi está aqui no cubo do Mercedão Falei, Messi E aí Está testando também essa amostra nova que a gente comprou aí Eugênio, aqui está empenada a arte do amortecedor, né? Mostra o pessoal aqui Vamos ver se a gente consegue mostrar o empenho aqui Pega só na ponta assim, gente, aí Vamos ver É, no vídeo fica difícil mostrar Mas no visual assim a gente vê está bem empenada a arte Isso é comum Nos carros, no amostelho da Toyota E aqui o Audi Que há alguns dias veio na oficina fazer o orçamento E a gente provineceu as peças dele As buchas de suspensão Só o momento que eu vou pegar as buchas ali Muito bem pessoal E aqui as buchas que a gente providenciou para o Audi Da Ape Plus Ape Plus Made in Turquia Deixa eu focar isso aqui para vocês Made in Turquia Uma buchas de boa qualidade Vem até com esse papelzinho aqui para evitar a eletricidade estática, né? E essa outra aqui Made in Germany, está vendo aí? Tudo peça boa que a gente conseguiu para o Audi Vai fazer a suspensão completa Trocar tudo Inclusive o óleo e o filtro do motor Aí assim que a gente desmontar a suspensão desse Audi aí A gente vai trazer os detalhes dessa suspensão para vocês Beleza pessoal E aqui Essa estradinha Foi feita o troca de correia dentada e de cabeçote E o cliente reclamou e trouxe para a gente conferir que foi feito em outra oficina Tá aqui as ferramentas de ponto Abre aqui China para nós ver aqui Quem que é o cara que está fazendo serviço aqui? Quem? Ele China Vai fazendo o Audi também E a gente já descobriu aqui Isso aqui é a ferramenta de colocar no ponto A gente já vai instalar ela no motor aqui Mas já na desmontagem aqui a gente já viu Que está três dentes fora O ponto da correia dentada Beleza pessoal? Então é isso aí O PDM de hoje Oficina cheia de serviço E vamos dar uma prioridade na suspensão desse Audi aqui Para a gente ver ela Desmontando, trocando as buchas Enfim Vamos fazer um bem bolado nessa suspensão Valeu! Muito bem pessoal Aqui na suspensão do Audi Essa bucha aqui ó Uma bucha velha Você está vendo a rachadura aqui? Estava já se rompendo E essa aqui é das buchas melhor do carro E aqui esse outro braço Já com a bucha nova instalada Aquela bucha que a gente pediu Está uma bucha velha E uma nova já instalada Esse aqui também Já está com as buchas instaladas O China está ali instalando Falei China! E aqui A suspensão Foi desmontada Foi retirado esses braços inferiores do carro Dos dois lados A gente optou Por desmontar a parte de baixo Trocar as buchas Montar E em seguida Com o serviço pronto Desmontar a parte de cima E trocar aquelas buchas Do braço ali Aquela bucha E essa aqui Beleza pessoal? Então é isso aí Suspensão do Audi Mexendo doce Aqui pessoal Um cliente nosso Teve problema com o Cardan na fazenda Mandou fazer lá na cidade da fazenda Mas não ficou bom o Cardan Quebrou O rolamento E a gente fez novamente agora Trocou O rolamento Com o original Coisa nova E aumentou em dois centímetros Eu não sei o que o cidadão fez lá aqui Teve que aumentar dois centímetros do Cardan Mas está aí no jeito aí Ali Aquele coroa do amortecedor Já está com os amortecedores novos Montados O Gênio Milionário está aqui mexendo aqui Amortecedor novo Kit do amortecedor novo Bieleta nova Ficou Nota 10 Aqui o mercedão aqui Está esperando o rolamento dianteiro Chegar Outro amortecedor também Já instalado Kit amortecedor Tudo novo Aqui pessoal O outro braço Com as buchas montadas Também novas China está ali Estamos montando aí Montando a suspensão do ar Tchau 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 E aproveitando que nós temos esse áudio A4 Fazendo um exemplo nosso Vamos dar uma dica para vocês aí Separadores Como ver o nível do óleo do motor Afinal este veículo não possui vareta de óleo É É isso aí Não possui vareta de óleo Então vamos lá A gente trocou o óleo O fio lubrificante Fez a suspensão Alinhou Balanceou Vamos chegar para o cliente Qual é o procedimento correto Para se verificar o nível do óleo do motor Beleza pessoal Bora lá Muito bem pessoal Então uma vez Dentro do veículo Vamos iniciar o procedimento Para verificação do nível do óleo do motor Através da chave de ignição Que nesse modelo Essa chave canivete Aqui Com esse modelo Você introduz no seu alojamento E ao dar partida Você não pressiona o pedal do freio Deixa o seu pé Longe do pedal do freio Por que? Se você der partida com o pé no freio Ele dará partida no veículo Se você pressionar a chave com o pé no pedal do freio Ele dará partida no veículo E nós só queremos acessar o painel Então você somente pressiona a chave As luzes do painel Se acenderão E o rádio também O som também se acendeu Ali é a tela multimídia Uma Informação importante é essa A temperatura do óleo Que você fica nesse Mostrador à esquerda do painel Deve estar a 90 graus Como está especificamente aqui Nesse exemplo O nível do óleo será visualizado Na tela multimídia do carro Aqui no meio do painel Para termos acesso ao menu De manutenção do óleo Existe aqui o console central Com os botões de comando A direita da alavanca do câmbio Temos aqui Telefone Car set up Vamos apertar o botão car Esse botão do meio Car ou carro em inglês Você perceberá Que haverá uma mudança de tela Multimídia Veja o barulho que vai fazer Do botão e a tela se modificando Muito bem Ali temos algumas opções De manutenção faça você mesmo Do tipo faça você mesmo E Aquilo que você queira verificar Perceba que a última opção É nível do óleo do motor Para que possamos acessá-la Você tem este botão Com comando giratório Aqui bem no meio do console Essa argola prateada aqui Você vira ele no sentido anti-horário Você gira esse comando no sentido anti-horário E ele vai abaixando Até a opção desejada Ao chegar Na opção Nível do óleo Perceba a agulhinha ali Como ela está No nível do óleo E a letra ficou branca Volta novamente nesse botão E você vai pressionar O comando central aqui Essa parte preta também é um botão Você clica ali E Voa lá Temos aí o nível do óleo do motor A tela que apareceu Car Nível do óleo Nível do óleo Ok Máximo e mínimo Perceba que a barra ali Está totalmente preenchida Essa barra direita Indicando que o óleo Está no máximo Completamente Preenchido E o nível do óleo Está ok Por que que está ok? A gente acabou de fazer A troca do óleo Do filtro lubrificante Do filtro de ar Desse carro Junto com a suspensão dele Que foi feita também Na revisão Quando você fizer Esse procedimento Você volta No botão central E Acesso menu anterior Colocando ali novamente Você aperta média Esse botão A esquerda Apertando média Volta Na tela de som E assim Fica na tela Que Provavelmente É a que o cliente mais usa Que é a da música Do som do veículo Beleza pessoal Então fica essa dica aí Para você amigo reparador Que para O cliente Que queira verificar Você que é entusiasta E gosta de cuidar do seu carro Esse é o procedimento Para ver o nível Do óleo do motor Do Audi A4 Afinal Este veículo Não possui vareta É isso aí Muito bem pessoal E temos aqui A suspensão do áudio Montada Eu tentei que gravar O vídeo ontem Com ele em movimento Ontem não Quando o carro chegou Para ver o barulho Da suspensão Mas não captou E aqui as buchas Novas instaladas A bucha do braço A bucha externa Interna do braço Inferior A bucha do braço Curvo Essa bucha aqui Do braço curvo Tem duas medidas 75 milímetros E 65 milímetros Nesse carro aqui Foi de 75 Que a gente utilizou Trocamos as buchas Todas as buchas do carro O óleo do motor O filtro E As buchas superiores O braço superior Os dois braços Você está vendo aqui Com um terminal Com uma espécie De terminal Aqui na porta Aí A bucha Nova aqui Mais a bucha nova ali E assim Suspensão do Audi Está pronta Então é isso aí pessoal Suspensão do Audi Pronto Montado Já foi alinhado Balanceado Olha o motor E filtro trocado Vamos ligar o carro Para o cliente agora Então Não se esqueça Se inscreva no canal Dá o like no vídeo Ativa o sininho Na hora que você se inscrever no canal Ativa o sininho Dá o like no vídeo E compartilha nas suas redes sociais Qualquer dúvida Entra em contato pelos comentários Ou pelo whatsapp Que tem na descrição do vídeo Beleza pessoal? Mais um vídeo se encerrando Partidores da mecânica no ar Ou saindo do ar agora Que está acabando o vídeo Falou pessoal Valeu But We 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 The